bom dia gente é Tony trailer tô aqui no farol de Santa Marta aqui ó mostrar para vocês tô aqui em cima do morro lá do Norte ó e a prainha do farol tá gente ó eu e o Rufo aqui ó eu quero ver se lá naquele pico lá em cima lá ó ó lá naquele pico lá nas pedras lá ó eu quero ver se vou naquela livro soltar o Drone dá um voo com o Drone lá de cima né soltar o Drone lá de cima né não digo soltar que ele não tá preso né que ele tá subindo aquele caminho ali que veio alto íngreme tá pessoal vou tentar ir lá com o Rufo Rufo já se sumiu aqui também já não sei onde é que ele tá eu tô aqui bem de frente a pedra magra tá gente eu vou virar aqui a câmera para o outro lado para filmar para vocês e a ver o Rufo vindo ali ó o Rufo vão fazer um esforço fora do com o companheiro companheiro aqui ó ó o Rufo vem ficar ó vou subir aqui ó eu já soltei já voei de drone por aqui gente mas aonde eu pretendo ir agora pretendo não sei se eu consigo né tô subindo de quatro aqui gente muito alto aqui devagarinho o Rufo devagarinho aqui tá fizeram umas escadinha de madeira para ajudar ó mas pau redondo você é mais cara escorregado que firmar o pé ó Rufo ó o fegalo que não é mole lá e foi um herói um herói farrupilha né Rufo ó e a a gente tem que lomba mais alto opa se pisa errado aqui tá ferrado o que lomba mais alto é a e ai e ai o farol de santa marta lá a e porque que vocês me impõem esse sacrifício a gente nós bozes sois maldoso em credo ó o erro for ó o erro for ó ó subir a lomba aqui ó ó e a parte mais alta do farol de santa lamerta rufo ó e o rufo outra noite nós já caminhamos que não foi mole na rua e eu vou lá em cima eu cansei a minha mochila tá pesada e a gente cansa né gente a antena o rovó a gente se cansa né rovó os caminhos aqui ainda tem areia no caminho para ajudar né é muito íngreme gente e se o cara não for trilheiro da terceira idade e não sabe a gente fica lá embaixo na rovó eu quero mostrar uma hora para vocês o farolzinho o farol seja com esse cemitério ali da da vila aqui do farol de santa marta ele é bem antigo ali ó tem um símbolo bem antigo ali gente e agora eu vou filmar para vocês verem o cemitério ali tá bom gente o espaço rufo rufo eu já tô que nem tu rufo eu tô patinando também vivente rufo eu tô recebendo e falando ainda pior né roplo e a ousa rufo próximo o foco devagarinho devagar aí vai 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 que te suma melhor porque tu tem quatro para ter agarrar aí, eu tenho só duas, vai, pá, cara, ô, Rufo, meu Deus, será que a gente chega lá, lá em cima, ó, Rufo, anda, vivem, não tem, pera aqui, Rufo, pera aqui, por aqui, ó, vem, aqui, ó, vem, ó, 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 aqui, Rufo, não adianta tu cortar caminho aí, cara, é pior, vem aqui, ó, vem, eu enxergo mais por cima do que tu, cara, tô ficando com o bofe pra fora, vou trocar minha mochila aqui de ombro, gente, é, crelo, ó, ai, que calor, gente, eu ainda era pra ter tirado o quebra-vento, porque tá ventando, e de quebra-vento, uma camiseta fina, mas é de manga comprida, por baixo, ó, ai, gente, ó, Rufo, acho que o Rufo desistiu, hein, o Rufo lembro o medo da empreitada, hein, gente, o Rufo desistiu, hein, gente, acho que o Rufo desceu lá pro carro, aqui, agora aqui eu tenho que botar mochila aqui, ó, e me agarrar aqui, ó, pra poder subir, ó, ai, ai, oh, meu Deus, tu é louco, velho, tu é louco, velho, ai, gente, é, puta, tô aqui na sombra de uma pedra, o que que tem esse cara, meu Deus, ó, tá lá, ó, ah, é, bem feito, não mandei tu ir por aí, ó, aqui, ó, em cima, aqui, ó, aqui não vai subir, olha aqui, ah, aqui não sobe, olha aí, o Rufo, ó, aqui tu não sobe, cara, olha aí, cara, aqui tu não sobe, muito alto, gente, é o pico mais alto do farol aqui, ó, ah, não é, Rufo, o Rufo até aqui chegou, ó, mas aqui o Rufo não sobe por causa dessas pedras, gente, ó, ah, Rufo, vou lá, Rufo, vou lá em cima, tu me espera aqui, Rufo, nossa, cara, gente, fica aí, senta aí, fica, fica aí na sombra, fica, eu vou subir lá em cima, ver se dá de dar um voo com o drone, fica aí, ó, puta, gente, ah, suei, passei, vamos lá, aqui o Rufo não sobe, coitadinho, ou por aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, vem, ó, aqui ele vai subir agora, aqui, ó, vem, 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 aqui, 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 ó, o Rufo, aqui, ó, por aqui, ó, agora ele vem, vai bater um areão aqui, gente, puxa, ele no pico, no pico da bandeira, pah, o gente, não é pico da bandeira, ah, cheguei, ah, cheguei, ah, já até, cheguei, ah, eu já tenho uma mulher ali filmando, lá, ó, é uma mulher que está lá em cima, a gente, rapaz, eu vi um rato, uma moça ali em cima, uma moça corajosa, hein, subiu aqui no pico da, do farol, ali de Santa Muerta, pessoal, ali, ó, aqui em cima, ali, ó, é um samba aqui também, tá, está vendo as placas ali, é um samba aqui, ali, ó, tá, gente, uma hora eu vou vir fazer um detecta turismo nesse samba aqui, então, tem dois samba aqui, na Santa Marta, que eu já mostrei para vocês, esse é o segundo, e tem mais outro lá para trás, que eu quero mostrar para vocês também, tá bom, que eu sei, mas deve ter mais, tem um samba aqui, casqueirinho branco aí, cercado, cheio de placa, avisando aí, para não entrar, e proibido fazer detecto turismo, aí, né, entrar com um detector de metal em cima, tá, 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 gente, vou ver esse voo com drone aqui, em pé, estou aqui em cima do, o farol de Santa Marta, ó, certo, ó, vou tirar o zão, ó, estou aqui bem em cima na pedra, aqui, no pico da bandeira, não, no pico do farol, tá, gente, ó, vou ver se consigo dar um voo com drone aqui, tá, em pé, gente, obrigado, dê um like, se inscreva, curta o tono e compartilhem, em pé.